Diretamente Léo da Baixada Santista, ele mesmo, afilhado da MC Frank, Léo da Baixada. E aí, Léo? Chega mais, moleque? Vamos que vamos, moleque! É que vem! Mais um afilhado da rola de funk, é o Tren! Mó satisfação, moleque! Alô, geral de Porto Alegre! Que é áudio, RR! Não vale! Você é a primeira dama! Tu quer áudio, RR! Que é lançou, que é o jet! Você é a primeira dama! Eu vou te dar e o papo é maior satisfação! Quem ama Porto Alegre bate na palma da mão! Bagulho é que é louco! Ouve essa parada! Ao vivo, não faz eu mesmo! MC Léo da Baixada! Bagulho ficou sério! Nos leva adiante! Se tu não tá ligado, é a roda de funk! Tu tá ligado, Nenquim? Preste atenção! Tenho que confessar! Porto Alegre mora no meu coração! E cantar um refrão! Que é áudio, RR! Diz! Você é a primeira dama! Tu quer áudio, RR! Que é lançou, que é o jet! Você é a primeira dama! Se liga, rapaziada! Olha a moça satisfação! Aquele beijo, paz gatinho! Um forte abraço pros irmãos! Isso aqui é tudo nosso! E agora vai ficar legal! Especialmente pra cada um de vocês que veio hoje! E tá até as cinco da manhã aqui no baile! Ostentação fora do normal, moleque! Vamos que vamos que vamos que vamos que vamos! É a Galeotto, produtora, moleque! Valeu, mano Macedo! Alô, camarote! Tudo nosso! Alô, de moda bonja! Bobo Alexandre! Alô, Franque! É o seguinte! Essa aqui! Quem não cantar vai morrer amanhã, moleque! Então canta aí! Ostentação fora do normal! Quem tem motor, faz amor de novo! É mó satisfação! Oh, ostentação! Quem tem motor, faz amor! Hoje tem barifar que me trajei no estilo e liguei no interior! Quando der meia-noite, eu vou te buscar! Convida suas amiguinhas, tá bom? E também não vai poder tirar foto! Quando amanhecer eu vou levar vocês para na molete! A pegação rola no ar, aproveita que nós estamos bancando! Sou quem ama morrer em Porto Alegre! Joga a mão e canta aí! Oh, ostentação! Oh, ostentação! Fora do normal! Quem tem motor, faz amor! Eu sei como te impressionar! Joga o cordão pra fora que elas morrem! Vou de RR, trajado de tricha! Mulherada em trinchoque! Eu sei que ela sabe o que é bom! Mó saudade do meu mano, MC da Leste, tá ligado? Chamei a Santinha e as tarada! Pra dar um rolê em alto mar! E pra finalizar, eu quero ouvir geral cantar! Oh, ostentação! Quem tem motor, faz amor! Quem não tem, tá ligado? Oh, ostentação! Fora do normal! Quem tem motor, faz amor! Vou ter que confessar! Aqui não quero briga! Mas a cidade de Porto Alegre só tem mulher bonita! Tudo nosso! Eu tô no apetite! Acabando a roda de funk, vai rolar uma suíte! Hoje tem a Lodani, um beijão no coração! Dando meu fã clube aqui de Porto Alegre, tá ligado? E é o seguinte! Quem sabe canta aí, mano! O meu cartão tá sem limite! Então acelera, moleque! Vou escolher! Diz! Sempre acaba assim, moleque! O meu cartão tá sem limite! Fiz com de um robo da... Tá ligado? Posso escolher o Roda Fit! O Camaro Infinite! Mas no final de tudo é suíte! Moleque, não poderia deixar de chegar aqui! Cidade que eu tenho o maior carinho! E não fazer o que eu sempre faço aí em qualquer canto do Brasil desde que isso aconteceu, tá ligado? Faz nove meses que tiraram a vida de um grande irmão meu! E aqui em Porto Alegre, quando souberam que eu ia estar na roda de funk Pediram pra mim mandar uma homenagem pra ficar gravado! Posso mandar, Alexandre? Pode, vovô? Está liberado, meu parceiro! Que esteja com Deus, meu mano da Leste! Essa homenagem vai de coração aí do Léo da Baixada e de toda a rapaziada que tá no baile aí! Valeu! Oi, sete com sete é quatorze! Na Leste mando pro recalque! Se eu for de Onete ou de Amarok, vinte mil cruzeiro pra gastar! Então sai do pé! Sete com sete é quatorze! Na Leste mando pro recalque! Se eu for de Onete ou de Amarok, vinte mil cruzeiro pra gastar! Mais amor, menos recalque! Sai do pé! Alô, Pintá! Sete com sete é quatorze! Na Leste mando pro recalque! Responde pra mim que homem nunca teve amante! Mas me disse que eu vou! Responde pra mim que homem nunca teve amante! Vou dar minha opinião! Prefiro morrer negando do que assumir essa parada! Eu que ligo o rádio celular, são vários perdidões! Eu sou monstrão, tu é monstrão, nós é monstrão! Pode falar de boca cheia! Eu sou monstrão, tu é monstrão, nós é monstrão! Tu pode falar de boca cheia! E a parte que eu mais gosto! Dodge Johnny, eu vestindo Christian Aldier! Deixa os parça de escanteio e sobra espaço pra... Só as melhores bandidas são selecionadas! Se eu fosse shake com cada uma eu casava! Tô sem juízo, pois é de Rolex! Depois que eu gastei dez mil perguntaram! Tô sem juízo, pois é de Rolex europeu! Tô sem juízo, pois é de Rolex europeu! Canta Porto Alegre! Eu sou da leste, cheguei, mas tô... Eu vim chamar as top, vem, mas só se... Agrados eis quarenta grau! Oitimit de mil e cem! Diz! Eu sou da leste, cheguei, mas tô saindo! Eu vim chamar as top, vem, mas só se for... Agrados eis quarenta grau! Eu quero um baile funk de mil e cem! Uma satisfação ter conhecido esse moleque aí, tá ligado? Fui fã, fui amigo, gravei uma música que estourou pelo Brasil todo, tá ligado? E vê que o pessoal ainda tem bom carinho por ele? Na moral, bate na palma da mão pra esse mano aí, MC da Lex! É de coração, né, moleque? É o respeito do funk! E aí, Alexandre? E aí, mano, Dino? Mano, loss! Vamos pra cima! Vamos, moleque! Cai pra dentro do problema! Eu tenho falado direto lá pelo Rio de Janeiro, pelas viagens, te agradecer aí, tá ligado? Pela música, né, que você me presenteou. E pra todas as pessoas que acham que de repente eu tô cantando a música sem a tua autorização, valeu? Daquele jeito! Eu posso falar? Pode, pô! Música aí, coração em Deus, é um papo reto aí. É minha e do Alexandre, parceiro, não é só minha, não. Não tem autorização, a música é do cara também. Vamos mandar, Alexandre? Vem pra cá, dê essa satisfação aí, meu parceiro. Vamos que vamos, moleque! Isso aqui é papo reto de qualquer MC, de qualquer jogador, de qualquer trabalhador, de qualquer alfa na luta, valeu? Mó satisfação, moleque! Começa você, vai! Começa comigo! Não escuta o papo! Coração em Deus, em Deus, dá meu tesouro. Boto apenas uma pequena fortuna em ouro. O conforto no banco de couro do meu jaguar. Tô de cavazá que tô pronto pra decolar. O meu estilo é louco e só os loucos compreendem. O vagabundo tenta entender, mas não entende. Mas vai ser na humildade. Se for pra escolher, eu escolho simplicidade. Alto e baixo é normal, é inevitável. Mas inteligência é um recurso inesgotável. No alto desfrute, mas no baixo não se queixe. É só caçando as onças e multiplicando os peixes. Não fala, Alexandre. Muita humildade, dinheiro depois. Mas tem que ser zica pra equilibrar os dois. É muita correria, muita condição. E a sabedoria pra manter nosso padrão. Muita humildade, dinheiro depois. Mas tem que ser zica pra... Não manda! Muita correria, irmão. Muita condição. E a sabedoria, vem sim lá. Essa é a Dani, vou te falar. Entre becos e viela. Alexandre, vou confessar. Sem neurose, eu amo ela. É a dona do meu fã-clube. Olha se liga que fortaleceu. Sempre que eu tô indo em São Paulo, mantenho o coração em Deus. Porque o bagulho é louco. Entre becos e viela. Ela tá na minha mente, no coração. Eu levo ela. Alexandre, sem neurose. Vou falar de coração. Essa aqui é a dona do meu fã-clube. Essa aqui eu amo de paixão. Coração em Deus, em Deus. Tá meu tesouro. Porto apenas uma pequena. Fortuna e ouro. Conforto no banco de couro. Do teu jaguar. Tô de cavazard. Eu tô pronto pra decolar. Meu estilo é louco. Só os loucos compreendem. Os vagabundo tem que entender, mas não entende. Nós tem o poder, mas vende pela humildade. E se for pra escolher, nós escolhe a simplicidade. E alto se baixo é normal, é inevitável. Mas inteligência é um recurso inesgotável. No alto desfrute, mas no baixo não se queixe. É só caçando as onças e multiplicando os peixes. Pega a fita, família. Bagulho é louco. Muita humildade. Dinheiro depois. Mas tem que se exigar pra equilibrar os dois. Muita correria, muita condição. E a sabedoria pra manter nosso padrão. Muita humildade. Dinheiro depois. Mas tem que se exigar pra equilibrar os dois. É muita correria, muita condição. E a sabedoria pra manter nosso padrão. Coração em Deus, é o Abaixar de Alexandre, moleque. E quem gostou, bate na palma da mão. Tudo nosso. Só deu ruim agora pra subir de volta, moleque. Eu subo. Também consigo. Tá maluco. E aí, Alexandre? É o trem, moleque. Vamos lá. Eu mando o Juninho um presente. Tudo nosso. Valeu, meu parceiro. Posso mandar uma nova? Pode, tem tempo? Tem vários MC. Como é que vem? Manda mais uma, vem, pô. Isso aqui eu queria que geral escutasse. Minha música não hoje trabalha aí. Quem souber pode me ajudar a cantar. Pilotando um poçante de 500 mil. Oh! Essa é nova. Ostentação. Do normal. Ostentação. Pilotando uma nave de 500 mil. Oh! É tanto dinheiro que elas passam mal. Ostentação. Do normal. Ostentação. Ostentação. Motor V8. Abre o teto solar. Vou te apresentar o que é luxo. Hoje tem show do Léo da Baixada. Porto Alegre. Cola junto. Tô de nave. Importado. E faço da balada meu harem. Se o assunto é ostentação. Roda de funk. Não tem pra mim. Pilotando um poçante de 500 mil. Oh! É tanto dinheiro que elas passam mal. Ostentação. Ostentação. Fora do normal. Ostentação. Então valeu rapaziada. Tudo nosso é nós que tá. O senhor é meu pastor. Eu amo cantar em Porto Alegre. Vim lá da Baixada Santista. Forte abraço pra todos irmão. E um beijinho pra todas gatinhas. Aqui é tudo nosso. Valeu de coração. Quem gostou do Léo da Baixada bate na palma da mão. Vai derrota a pau. Vamos junto. Vamos vocês. Vai derrota a pau. 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 Vai derrota a pau.